A gente vai começar fazendo um creme bem gostoso, eu vou ensinar passo a passo para você para não ter erro e você ver que é simples cozinhar, tá bom? Então vamos começar. Nós vamos adicionar aqui duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, cinco gemas, aí a gema você tira a película, tá bom? Porque senão vai ficar gruminhos aqui. Uma colher de sopa de essência de baunilha e 400 ml de leite. Agora que nós colocamos todos os ingredientes aqui do nosso creme, né? A gente vai dar uma misturadinha em tudo, ó. E aí você já pode ligar o fogo. Aí a partir daqui você vai misturar sempre, porque senão vai grudar no fundo da panela. Aí daqui a pouquinho eu te mostro o ponto. Aí agora eu vou mostrar para você o ponto ideal, que é assim, ó. Quando estiver fervendo, você espera dois minutinhos e já pode desligar para não ficar muito grosso, tá bom? Então conta aí certinho, dois minutinhos que vai ficar top. Aí agora, ó, só colocar num pó, né? Para a gente dar uma esfriadinha, para dar continuidade na receita. Aí você coloca um plástico em contato com o creme, para não formar aquela película grossa, tá? Tanto pode ser esse plástico de alimento, como pode colocar um insufilme também. Aí pronto, deixamos o nosso creme reservado e agora eu vou fazer um caramelo bem facinho aqui com você. É rapidinho. Aqui eu vou adicionar duas xícaras de açúcar, que eu vou fazer duas medidas, né? Que eu gosto bastante de caramelo, mas se você quiser fazer só metade, tá bom? Se você não gostar muito. Então aqui eu vou esperar derreter um pouquinho aqui nas laterais para já começar a mexer. Ó, você viu? Começou a dissolver. Aqui a gente vai misturar sempre, né? Até dissolver toda essa açúcar. Se você não quiser correr o risco de queimar, né? Você sempre vai deixando o fogo de médio para baixo, tá bom? Mas até chegar no ponto da gente misturar aqui, pode deixar em fogo alto. Prontinho, ó. É só ter paciência que dissolve bem, tá bom? Aí agora a gente vai colocar uma xícara de água, mas aí nessa hora você tem que ter cuidado para não se queimar, porque vai borbulhar. Chegou nessa parte aqui, você não precisa estar mexendo direto, tá bom? Se você quiser mexer um pouquinho, pode. Mas aí pode deixar em fogo médio, que vai dissolvendo sozinho. Dissolveu rapidinho, ó. E olha o ponto. Pode deixar ele assim, ó, mais fininho, porque depois vai esfriar, vai ganhar mais uma consistência que a gente também vai reservar, deixar esfriar, tá bom? Aí agora, ó, mistura tudo até homogenizar. Se você está gostando da minha receita, não esqueça de deixar o seu like aqui para mim. E se não é inscrito, aproveita e já se inscreve para você não perder nenhuma receita que eu vou postar aqui, tá bom? Se você também quiser dar a sua opinião, qual receita eu gostaria de aprender aqui no nosso canal, fique à vontade, tá bom? A minha travessa mede 23 por 31 por 7 de altura. Então, o que eu vou fazer agora? Colocar uma parte do caramelo, mais ou menos a metade, né? Aqui no fundo, ó. Se dá uma espalhadinha. Você viu que eu deixei ele bem fluido lá, bem fininho, e ele já ficou assim, bem consistente, né? Então, eu ainda vou dar uma pinceladinha aqui, ó. Ajudinho assim, para ficar bem espalhadinho aqui no fundo da nossa travessa. Aí agora, ó, só colocar o creme. Aí agora, eu vou levar o freezer de um dia para o outro, né? E depois eu venho aqui para te mostrar a finalização, vai ficar muito gostoso. Então, até lá. Como a gente deixou no congelador de um dia para o outro, então ele ficou bem firme. Então, compensa você tirar uns 10 minutinhos antes de pegar e partir ele, tá bom? Que aí fica mais cremosinho. Agora vamos ver, né? Como ficou. Olha que cremosinho. Lindo. Chegou a melhor hora, que é a de provar esse sorvete super cremoso. Incrivelmente incrível, cremoso, delicioso, tudo de bom. Faça que vai ser sucesso. Depois me conta aqui. Beijos e até a próxima. E aí